Qual é a sensação de pregar de coração De fazer o seu melhor a todos ao redor Deus vai abençoar quem no campo se esforçar Nós queremos instruir a quem Deus atrai Um sentimento especial Felicidade sem igual Um sacrifício de louvor Voltar ao Criador Qual é a sensação de tocar o coração De alguém que quer ouvir a Jeová servir Mesmo que um morador Seja frio e sem amor O importante é levar o nome de Jeová Um sentimento especial Felicidade sem igual Um sacrifício de louvor Voltar ao Criador Qual é a sensação de pensar na proteção De saber que nosso Deus apoia os servos seus Vamos perseverar Trabalhando com Jeová Ter coragem e assim pregar até o fim Um sentimento especial Felicidade sem igual Um sacrifício de louvor Voltar ao Criador LARAS Eu acho que Até a próxima Um te Um teatro Um teatro